Salve, salve galera, eu sou o Angelo Branco e mais um review aqui rapidinho neste canal caótico. Hoje eu queria conversar com vocês um pouco sobre este cabo que eu comprei, que ele é XLR Fêmea e ele é também o que? Ele é P2 ou tem gente que chama ele também de P3 por ele ter os três tracinhos que é justamente o sinal que você vai ter aí para que ele funcione também no celular. Qual era o problema que eu tinha e por que eu comprei este cabo? Bom, eu utilizei este microfone aqui que eu estou usando, que é um AKG D5, ligado, conectado direto na minha câmera. Mas eu também queria ter a mobilidade de fazer alguma matéria na rua, como eu tenho aqui no canal, utilizando também o celular. E aí que vem, ah, eu já tenho um microfone, então por que eu não posso usar o microfone aqui no celular um microfone desse que é um microfone dinâmico. E aí prontamente, comprei, pluguei no celular, liguei a câmera, gravei, cadê o som? Nada. Isso aí vai variar também de modelo para modelo, Android para Android. Eu rodei aí vários tutoriais, vários sites para resolver esse problema, porque o celular não reconhecia o microfone. Então, depois de muita pesquisa, eu descobri que alguns aplicativos funcionam e outros não. Na verdade, cada fabricante tem uma versão de Android diferente. iOS eu não sei, por que eu não trabalho com iOS, beleza? Desculpa o pessoal da Apple. Mas cada fabricante tem a sua peculiaridade, então talvez no seu celular você plugue e o aplicativo da câmera normal do celular funcione. No meu caso, não funcionou. Então, eu baixei um outro aplicativo que é o OpenCam, gratuito, levinho, disponível, super legal. Ele reconhece o microfone quando ele está plugado no cabo P2 do celular. Então, dessa forma, inclusive tem alguns vídeos aqui no canal que eu gravei assim, tá? Com o celular usando esse microfone, inclusive também usando um microfone que é muito popular aí entre os youtubers e o pessoal aí que tem pouca grana para gravar áudio, que é o BM800. Esse meu BM800, ele provavelmente, ele veio com defeito. Ele funciona no celular. Eu tenho feito vídeos, inclusive, com o TikTok. Mas esse microfone, ele tem sido utilizado basicamente como um microfone dinâmico. Porque eu ligo ele na mesa, né? Com os 48 volts da Phantom Power e ele não funciona. Então, provavelmente, ele veio quebrado, tá? Dá até para escutar o barulhinho, ó. Mas assim, ligado na câmera, ele funciona. Usei ele muito tempo aqui no canal. Ligado no celular, ele também funciona, né? Tem uma amplitude de captação um pouco maior do que um microfone dinâmico. Então, para mim, pelo menos, ele tem servido. Se você pegar outro microfone dinâmico, ele certamente não vai funcionar. Porque ele precisa de uma Phantom Power, né? De 48 volts, que ele precisa aí de mais energia. Que esse cabinho aqui não vai ajudar. Então, para você que quer gravar usando um microfone dinâmico no celular. Então, é fácil, né? Compre aí um cabo desse, tá? Que seja aí com os três tracinhos. Com também aí a entrada XLR. E caso não funcione na sua câmera aí do seu celular Android. Independente de qual seja a marca. Você vai lá, baixa o Open Cam. Que ele funciona tranquilinho. E você faz seu vídeo. Usa seu microfone. Tranquilíssimo. Então é isso, pessoal. Se gostou, tá? Deixa seu like. Se inscreve no canal. Que a gente aqui, de vez em quando, faz um review. Faz algum comentário. Sobre equipamento de som. Equipamento musical. Beleza? Forte abraço para todo mundo. E tchau. 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 E aí